Ora não vai me dizer que vai falar das lembranças que só a Luna poderia ter. Vai falar sobre a rosa branca, é isso? Ora, Serena, todos aqui sabem que a Luna adorava a rosa branca que o Rafael criou pra ela. Não. Eu vim aqui pra falar sobre o homem porque a senhora se apaixonou. Depois que o meu pai... Quero dizer, depois que o pai da Luna faleceu. Do que é que ela está falando, Agnes? Foi uma lembração horrível. Quando a dona Agnes ficou viúva lá na cidade onde morava, ela se apaixonou por um outro homem. Pensou até mesmo em se casar, mas... Por favor, não fale sobre isso. Eu tenho que ir até o fim. Era esse o segredo que a senhora tinha com a Luna, não era? Esse homem tentou agarrar a Luna violentamente. E por pouco não aconteceu o pior. Ele ficou muito ferido. Foi levado ao hospital. E a Luna foi até a delegacia e sofreu inquérito policial. Era inocente, mas ela sofreu pra se defender e pra provar a sua inocência. Minha filha... Minha filha... A minha filha sofreu tanto... E por minha culpa... Porque... Eu fui colocar aquele homem dentro da minha casa. E depois... Que tudo passou... Nós nos mudamos aqui pra Roseral. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A Luna... Se casou com... O Rafael e tudo foi esquecido. Eu nunca soube... Eu nunca soube... Nunca... Bem que eu desconfiei quando você se mudou pra cá tão de repente. Oh, Agnes... Por que você não me contou? Mãe... Eu sempre... Eu sempre me senti tão culpada pela... Pela morte da Luna. Se eu não tivesse colocado aquele homem dentro da minha casa. Se essa tragédia não tivesse acontecido. Se eu não tivesse me mudado pra cá. Se a Luna não tivesse se casado com o Rafael. Ela não teria sido assaltada. Ela não teria morrido. Senhora... É impossível controlar a roda do destino. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Toda noite... Eu só... A minha Luna morreu... Por minha culpa. Por eu querer amar. Eu sempre peço... Luna... Filha... Me perdoa. Filha, me perdoa. Você... Você não é a minha Luna. Mas eu estou aqui. E se vale de alguma coisa... Saiba que a Luna nunca culpou de nada. A memória da Luna que eu tenho dentro de mim... Está em paz com a senhora. A alma da Luna ama a senhora. Nunca... Nunca... Nunca houve motivo para a senhora se culpar de nada. Porque a vida... É a vida. Alta... Alta... Luna... Serena... Minha filha... Tchau, Tchau... Sim.